Normal é difícil, vamos normal, né? Não, masinho, não, masinho. Difícil é pra jangada de oito. Ah, é? Difícil é de oito? É, porque dá pra botar, né, uma galera no barco, aí fica mais fácil. Ah, vai levar pra suas táticas. Fogo amigo, deixa fogo amiga, melhor não, né? Troca em português aí, galera. Não vou botar fogo amigo, não. Não, normal é difícil já, velho. Não coloquei fácil, não, velho. Não coloquei fácil, não. Não, relaxa, relaxa. Ó, começou, hein? Começou, vocês conseguem entrar? Eu coloquei que vocês podem entrar. Tá, deixa eu ver aqui. Senha, tá, tem senha, né? É, tá com senha. Bora que essa parte aqui é a pior do início aqui, ó, navegando já, né? Eu convidei vocês, mesmo assim, precisa? Deixa eu ver. Precisa. A senha tá até essa, então. Caralho, mano, a gente começa num filetinho. Eu tinha esquecido desse detalhe. Inventário. Beleza. Nossa, vazei. Nossa, BT, aí... Mas eu acho que só amigo pode entrar. Ah. Quem entrou? Eu tô dizendo, eu entrei, eu entrei. Começamos, velho. O velho vamp tá na jangada. Calma aí, moda o Nasa, eu tenho que achar. Onde era isso? Caramba, velho. Que legal. Mano, eu acho que continua configurado. O meu aqui continua configurado igual da última vez que eu joguei. É, o meu tá configurado. É, o meu também, moda o Nasa 1. Só vou ter que sair e entrar, tá com aquele bug da... Não, aí clica pro direito, clica pro direito. Clica pro direito. Um mousezinho no direito. É só dropar e jogar de novo. Ó, lembra, o remo já faz uma diferença bonita no início. Vamos buscar esse remo. Não vamos ficar tomando dano do tubarão. É, fazer as bordinhas, né, Gal? O Gal já faz as bordas reforçadas. Tá indo não, tá indo não. Moda o direito não, velho. Ué, dropa, dropa, dropa o item. É dropar e... Como assim dropar o item? Ué. Ah, entendi. Tira ele do inventário e põe de novo. Não sabe. Era isso, tem que tirar ele do inventário e põe de novo. Era isso que eu dropar, ué. Ué. Não é? Não sei, falaram clique com o botão direito. Não, falamos dropar. Tá, ó, vou fazer esse remo aí, hein. Aí, ó. Pera, remo. Que aí a gente já paga mais rápido. Ó, dropei. Dropei o remo do velho vamp aí, hein. Rema, velho vamp. Rema. Ó, tem um ilhazinho ali na frente, velho. É, vamos pra aquela ilha. Bora. Que beleza, hein, velho vamp. É isso, ó. Caramba, quatro caras. Tão mais ao mel. Náufrago numa canoa. Começou a aparecer folha, hein. Tauba. Beleza. Sempre no caminho do... Da sucata, né? Da ilha. É, e da sucata também, né? Peraí. Martelo de construção. Peraí. Aqui. Tava no esquema. Tava no esquema. Como é que eu... Acorda, peraí. Atelo de construção. Vou colocar ela no... Um, dois, três, quatro. Eita. Botei, botei. Ó, o Tuba. O Tuba já tava... O Tuba, ele tava batendo, comendo as nossas coisas? Ah, já tava indo pro velho vamp. É, ele não tá de bobeiro, não. Cara, ó. Vamos nessa ilha. Remadinha do velho vamp. Quico. Rema, velho vamp. Bora. Pachetinha. Beleza. Pescaria tá boa. Beleza. Ó, tem umas coisas boas embaixo aqui, metal, pá. É, então. A gente já tá empregando, ó. É aquela sucata, lembra? Da sucata. É. Pula, já pula. Ó. E o Tubarão veio, o Tubarão veio. É, Fico. Não dá, velho. Opa. É, já matar esse primeiro pra gente ter a tranquilidade, velho. Se não, já deu. Caraca, ele já tá no Machadona. Eu já vim numa reta ali, minha. Cara, a gente não tem âncora ainda. Pois tá atacando, ele tá atacando. Ué. Ué, 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 ué. Não, não, tá de quatro, velho. Ué, não, ele começa de quatro. Pois é, eu não acho. Não, começa de um, não é? É, talvez é um pra cada jogador. Então, a gente tá em quatro. Eu vou matar esse Tubarão aí. Ele tá aqui comigo, ele tá aqui comigo. Quem, quem tá aí... Vou dar uma farmada então. Ele tá aqui comigo, ele tá aqui comigo. Vai avisando. Se perder o controle, vai avisando. Ele tá comigo, fica tranquilo. Fica tranquilo, tá aqui. O negócio do ar, ó, agora, né? É, tá com tudo mais. Atualizou, atualizou e ele tá comigo. No começo aqui, tudo é importante. Eu tô... É. Pegando tudo. Cobre. Quer dar uma pegada aqui, Liminha? Tem pedra. Vou pegar, vou pegar. E as algas? Vocês pegaram as algas? Você pegou as algas, Liminha? É, né? Tem que pegar também. Tô pegando tudo. Ué, alga não era... Ai, o tubo em mim. Tem os metal brutos nessa já. Pô, ele tá atacando pesado, Liminha. Ô, não esquece de pegar lama, hein? Os metal, lama. Esse lado tá bom, hoje. O metalzinho aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Nossa, eu vou morrer aqui, já. Não, não morre não, Liminha. Não morre não. Vai pro barco. O barame tá pesado aqui. Beleza. Acho que a câmera é pra cá, né? Porque do outro lado aqui tem um inventário. É. Quando a gente tá fora do barco, o tubarão não ataca o barco. Não tem essa, Liminha? É, tem essa. Tem essa. Quando você tá fora do barco, o tubarão não pode atacar o barco. Senão, o jogo não tinha o que fazer. Ainda tem muito material na ilha, hein? O tubarão tá aqui em mim. E o BT morreu. O BT morreu. Tá, tá, tá. Pegou, pegou. Pegou o garotinho. Pegou, pegou ele. Acharam uma cama. Aqui, ó. Não tem cama. Não tem cama, não. Pode, derreca. Tem cama. Ó, tomei, tomei. Pera. Vamos construir. Pera. É. Pó de plástico. Nossa, o BT mamou já. Porra, nem começou, velho. O BT, ele é péssimo, né? Ó. Pera. Tinha que fazer a isca do tubarão, tá ligado? Só que pra fazer tem que ter a carne, velho. Ó, acho que tem que ter carne. Eu vou até olhar aqui. Tem que meter a porrada nesse tubo aí de uma vez. Eu preciso de folha de palmeira e prego. Folha de palmeira, eu preciso de folha de palmeira. Eu tenho aqui quatro. Eu tenho a sucata pra fazer prédio. Quanto? Dá pra mim, Liminha. Aí. Falta duas. Duas folhas de palmeira. Quem tem? Tem. Pelo garotinho. Quem tem, garotinho? Pelo garotinho. Eu vou ao banheiro. Eu não posso dar, que eu tô... Não, ele tá caído. Ah, tá. Cara... Vamos ali, vamos ali achar uma palmeirinha. Aí, aí, aí. A gente vai ter que subir pro barco, então. Ai! Peraí, 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 peraí. Calma, Galvez, não faz a palmeira e volta, não? Não, 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 não. Já vamos, já vamos. Agora é. Aqui, ó. Tem a historinha, né? Tem a historinha. Tem a história. O que que rola? Eu acho melhor a gente farmar aqui. Uns cobre. Tem umas paradas ali, Lido, não. Vocês deram uma limpa boa. Não, vamos pegar essa folha e voltar. A gente volta. Tá, tá. Dá contra a maré, velho. Ó, já tô com uma lança aqui. Ó a folha, deixa eu pegar, deixa eu pegar. Pega aí. Beleza, aí. Construiu. Dá. Toma. Toma. Mano, a gente precisa conversar, velho. Nossa, eu usei folha de palmeira pra fazer corda, eu acho. Ai, caiu meu negócio. Sete mais cinco. Ai, deixa eu voltar, velho. Sete mais cinco. Pô, calma, tentando. Vai acabar a pá, vai acabar a pá. Nossa. Ah, o Remo é até mais umas três. Nossa. Eu apertei algum... A T, né? T é o livro, ó. Tem a fotinho, a historinha. Nossa, conta a história pra gente, Liminha. Só tem... Não tem história aqui ainda. Ué. Tem as regras aqui, ó. Acabou, hein. Tá mal, Léo. Nossa, velho. É isso, velho. É isso, o jogo inicial é assim. Agora vamos lá. A gente tá até um pouco pra frente, eu acho. Beleza. Aí, ó. Ó. A folha, a folha, a folha. Beleza. Peguei uma. Sete mais quatro. Ó, tem mais aqui. É que a cama não é essencial de começo. Exatamente. Se alguém morrer. Não, exatamente, velho. Foi, foi, foi. Voltei. É, então. A gente tá achando... Falta uma... Ué, como é que você voltou? É porque eu perdi um terço do inventory. Nossa. Mas não tinha muita coisa, não. É, no começo. Tá, então, ó. Eu vou tentar fazer outro remo pro velho vamp, hein. Velho vamp, o remo tá aí, ó. Tá dropado o remo. Caiu na água, velho vamp! O quê? O remo! O remo aí, ó. Calma, calma. Eu tanquei uma do tubarão. Pegou o remo? Sim. Nossa, velho. Velho vamp, volta. Nossa. Tô bem, tô bem, relaxa. Esse tubarão já tá machucado, hein. E aqui a botar lá, vamos, vamos seguir. Caramba. Vamos, vamos... Pô, velho vamp, acho que é marcha aí, botar a gente na rota do aço. Vamos, vamos. Cara, eu vou produzir aqui, pra gente ser estábua e ser escorda, eu vou produzir a isca. Próxima ele que a gente parar, eu vou dropar uma isca na água. Tem um plástico aí, Liminha? Mas isso aí eu acho que é... Me dá dois plásticos, Liminha? Acabou o meu anzol. Isso aí é... Como é que é? É o quê? Ué, Liminha? Já vai? Ai! Ué, ele tá matando é dentro do barco já. Não, não. Eu preciso de um plástico. Aí eu vou fazer meu anzol. Não, não tem muita coisa ali não, só tá falando pra gente jangar de ar, Liminha. Mas é pra gente farmar bem, Liminha. Esse tubarão, ele mica muito a farmar. Dá pra gente ter pego muita pedra, muito metal ali naquela ilha, velho. Puxa, caixote. É, tem uns caixote já. Olha os golfinhos. Cadê? Atrás da gente pulando. Aí, ó. Aí. Golfinho aí, ó. Good, vou matar. Caralho, que assassino, cara. Isso aqui é matar golfinho. Uma carne, deve dar uma carne boa, pô. Não, não, golfinho, não. Golfinho não pode matar, não. Olha a ilha lá na direita, ó. Olha a ilha na direita, ó. É aquela ilha, hein. É aquela ilha, hein. Vai dar umas pedras danadas pra nós. Preciso de quatro cordas. Alguém tem pra eu fazer a vara de pescar? Eu com a vara de pescar, eu começo a fazer a isca pra gente farmar lá. Tô gostando de bem, garotinho. Porque eu jogo a isca que a gente pode descer na água, tá ligado? Ficar na good, velho. Olha, eu tomei uma mordiscada, tô abalado. Vou chegar ali e vou dar pra direitória. Ó, construí, ó. Tamo em seis, tamo em seis. Velho, quatro cordinhas, quatro cordinhas, alguém? Você faz com as folhas. Ai, dá pra fazer a corda, é verdade. É. Show. Alguém tem, alguém tem? Eu tô na mal, eu só arranhamos, velho. Tô aqui só no farmzinho, mas... Ai. Cara, a gente precisa fazer o bebedouro, eu vou me preocupar. É, a gente tem que fazer, eu tô vendo de comer. Boa, qual que eu... O que que precisa pro bebedouro? Eu preciso de três plásticos. Eu tenho um. Ó, um plástico aqui, ó. Pegar um patrão agora. É, assim, assim, a gente bateu aqui. Tem um plástico aí, eu já fomos... Eu tenho um aqui. Ué, bugou tudo. Ah, joguei um aí. Eu tô na mal aqui pra cair, hein. O DT se jogou. Não, olha, você pode se bugar. Os copinhos pro pai. Conseguiu o plástico? Faltar dois. Pega aí, me devolve aí. Eu vou fazer a vara. Eu vou cair. Aê. Ó, 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 o tubarão. Chega na ilha. Ele tá em choque, tubarão. Tem o copinho aí? Eu tenho três plásticos aqui. Ô, Gal, tu tem palmeira? Não tenho. Ó, uma e três plásticos pra eu fazer. Deixa eu fazer o copo. Coco. Vou comer esse coco aqui. Plástico, velho. Tá aí, já tem o campeão. Ué, e a ilha? E a ilha, velho, vão, o P? Eu não tô conseguindo mais remar, eu tô no cair, né? Se bobear aqui, perdemos. Perdemos já. É F, é F, tá bom. É F, remo. Já, já, já tamo a deriva. Já tamo a deriva. Já tamo a deriva. Ué. A goleta, a goleta, a goleta. Pega aí. Cadê os plásticos, Gal? Junta aí, ó. Eu joguei, eu joguei. Ó, alguém pegou. Aí, ó, plástico, plástico, dropei. Esse remo, né, velho? Falta aí cinco plásticos. O copo, né? É, o copo eu tenho aqui, velho. Eu cair no seu. A próxima água aí, ó. Só, 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 tô mal, tô mal. A próxima água é sua. Vou cair, Lima. Segura a onda. Nossa. E nem ter a cama, né? E nem ter a cama. E eu tô mal de... Eu tô mal de água também, velho. O cara foi no limite. Alguém quer ir? Eu quero, velho. Vai, vai. Quem tá mal vai bebendo. Como é que faz? Eu vou viver aí, velho. Até esqueci, velho. Vou colocar aqui. Aí, ó. Tem que esperar agora. Ó, tá vindo uns lootzinhos legais aqui. Tamo na rota. Tamo na rota de novo. Ó. Ó, peguei a antena. Esse já tá com o copo aqui na esquerda, né? Tem que pegar aqui o copo, ó. Ué. Toma. Esperar assar. Aí, assô. Agora você pega. E bebe. Caralho. E já deixa a outra aí. Já vamos fazer uma... Ó, vou fazer a grelha simples aqui pra gente ter comida, pô. Tem que pegar aqui também. Pegar a plaza. Tem que pescar, né? Alguém já pescou? Tem um pescola aí. Não, mas tem que fazer o... Não temos nem a vara, velho. Nossa. Tô querendo fazer a vara, mas falta... Falta corda. Joga, joga essas folhas aí pra mim, velho. Não pode cair agora aí na água. Tem água viva. Água viva? Água viva. Olha essa água viva. Eita, porra. Nossa, água viva. Vai lá. Sai, caiu, caiu, caiu. Eu caí, eu caí. Queimou aqui. Queimou nada. Minja no gal, minja no gal. Não, sai fora. Sai fora, sai fora. Não sai no gal, não. Tô morrendo de esponho, velho. Cadê ele, mano? Eu tenho oito tábua. Cuidado a pá. Desce as folhas aí, desce as folhas aí. Peraí, copo. Tem um copo. Desce as folhas aí rápido, rápido, rápido. Toma, cinco, cinco folhas, cinco folhas. Ó, dropei 11. 11 folhas aí. Dropei tudo que eu tinha. Começar a pescar. Beste aí, Beteu. É. Eu tô só o pó da fome. Eu também, toma algo. Eu vou cair. Faça bom uso aí. Vai, escolher isca? Tem um isca, não. Ué. Não, eu fiz isca. Pesca. Pesca na água e pesca. Só na raça. Caralho, pescar sem isca? É, o começo aqui, humilde. Esse isca é atualização, hein? Não tinha esse pegóis de pôr isca. Claro que tem, pô. Ah, é? Não lembra? Tu botava uns pedaços da cabeça da mamãe urso, umas coisas. Não? Acho que não. Não lembro. Acho que você sonhou. Porra. O Beteu tá pondo umas isca aí que eu já vi, ó. Ah, não tem isca, velho. Tem um copo aqui comigo, viu? Pô, me dá esse copito aí. Deixa eu pegar uma aguinha aqui pra mim. Aqui, ó. Ah, escapou. A comida é GG, velho. Cara, comida a gente vai direto aqui. Vou colocar a tábua. Eu vou puxar um peixe pra nós agora. E eu vou cair a qualquer momento, velho. Eu também. Cara, quem... Eu vou cair. Quem tem mais life? Quem tem mais life? Eu acho que eu tenho um pouco. Então pega aqui, ó. Mata, mata, mata. Mata, mata, mata. Gal, pega a vara, pega a vara, pega a vara. Ó, você quebrou. Pô, NB. Pega a vara. Quebrou. Gal, caiu. Pera aí. Pega a vara que eu vou... Eu vou... Eu vou cair a qualquer momento. Tem que pescar. Cara, esse estriba tá pra morrer, pô. Esse estriba... Pesca, pesca aí. Eu vou morrer. É só deixar aí que o peixe puxa. Vou colocar um tábua pra galera. Ah, não, mas eu não morro não. Só cai meu life. Me dá aí a vara aí, Gal. Devolve aí. Ó. É verdade, a gente não cai não, né? Fica só na brocona. Fico. Que isso? Nossa, eu tô no BO aqui. Nossa, a caixa ficou. Caralho! Eu não consigo voltar, pô. Ué, cuidado, a gente tá sem remo. A gente tá no freestyle. É... Cadê a minha vara? Ela ficou a caixa lá atrás. Ah, velho. Ó a caixa lá, eu fui. Foda-se. Nossa senhora. Não, velho. Porra, eu joguei direitinho. Não, velho. Não pode fazer isso. Alguém dropou um gancho, pô. Não, aí eu não fui. Então, eu joguei... Eu joguei a vara certinho. Em cima do bebedouro ainda. Não dá nem pra lá cair. Liminha, joga o gancho. Joga teu gancho aí. Eu não tenho gancho, pô. Quebrou o meu. Ah, tá explicado. Nunca passa isso. O que? Agora a culpa é minha, pô. É que gancho é esse que eu tô mais aqui? É, sei lá, pô. GG, velho. Não acredito, velho. Caralho, velho. A gente é muito duro. É tão difícil assim, velho. Não é tão difícil esse jogo. Não acredito, velho. É foda. Quando o garotinho tenta ser proativo, olha no que dá, velho. É, me dá um plástico que eu faço essa vara aí. Não, eu fiz. O problema é que, porra, achei que eu ia cair, daí pro Gal. Aí devolveu no meio do tumulto. Não, eu devolvi certinho no bebedouro, velho. Eu devolvi certinho, não foi na água. Pelo que eu tive esse metal bruto aqui, será? Ter dois, três, dois metais, velho? Não, não, não. Segura aí, velho. Segura aí, velho. Eu vou fazer essa cama. Eu vou fazer essa cama. É, faz a cama aí. Quer corda, Gal, que precisa? Eu preciso de duas folhas. Duas folhas. Pra fazer corda e a folha... É, eu tinha dado onze. Eu dei onze folhas uma hora. Eu tenho corda aí, ó. Eu preciso de folha mesmo. Folha. Hum, é que ia não ter, não. Tem. Só não deixa cair de novo aí. Tá aí, ó. A cama do velho vamp tá aí. Bota o velho vamp na cama. Aí. Na cama com o velho vamp. E tem. Tá vendo? Sai da cama, velho vamp. Ué, como? Porque eu tô apertando o E pra te carregar e eu tô deitando. Ué, não dá pra eu sair, como? Eu tô no chão. Nossa. Carrega. Pera aí, eu vou remover a cama. Eu vou remover a cama. Pega o velho vamp. Rápido, BT. Pega o velho vamp. Pega o velho vamp, BT. Aí, agora põe ele na cama. Agora põe ele na cama. Aí. Agora é isso, isso, isso. Aí quando você acordar, pega o Liminha, velho vamp. Beleza. O jogo virou. O jogo virou, velho vamp. O jogo virou. E agora, hein, Gui, mano? Não botou pra dormir no chão? E agora? O jogo virou. O jogo virou. Falou que não dava, velho vamp. Ele falou que não dava. Você viu? Aí, ó. Voltamos full. Voltamos full. Eu vou ficar de olho pra fazer meu remo aqui, velho. Dá uma aquela dormidinha também, né? Todo mundo passa mal no... Não é essa de ramo, não. Morri. Ué. Eu acho que o tubarão me deu uma porrada. Você não falou voltamos full? Voltamos full? Full, é. Full aqui, né? Full. É aquele full. Ó, é o momento. Aquela ilha ali, hein? Deixa eu fazer um remo aqui. Esse tubarão aqui tá tenso. Mano, alguém tem alguma coisa pra me dar de comida? Todo mundo vai morrer de fome aí. Vai ter que botar pra deitar. Se juntar, você já tava com a vara, mas não junta os recursos, pô. O que é que tu quer, BT? Mano, a gente sai de um remo, velho. É, vou fazer o remo. Falta uma corda pro meu remo. Eu posso... Quanto você tá aí? Quanto você tá aí de corda, BT? Tá faltando seis cordas, velho. Eu tenho três. Vou pegar aqui agora, esse aqui, ó. Ué, veio junto. Ai, caralho. Deixa eu fazer o remo do velho vamo. Vou fazer o remo pra tu, velho vamo. Tá aí o remo, velho vamo. Vou jogar o remo, velho vamo. Joguei o remo. A gente vai te dar três. Rema pra aquela ilha, velho. Vou remar pra ilha. Bora, bora. Dois remo é bom, hein. Dois remando é um motor. Pô, esse tubarão não morre, velho. Pô, Liminha. Volta, Liminha. Matar ele agora não vai adiantar. A gente mata ele na ilha agora. Seguinte, a gente precisa de um... Tem aí o... Duas cordas, duas cordas, duas cordas. Já tem uma aqui, Jato. Pô, a gente mata o tubarão e põe ele pra comer, Liminha. É a melhor coisa. E tem que parar o barco. Não, o BT, ele fica, eu quero, eu quero. E não sai nada. Tudo que a gente deu pro BT virou uma vara que ele jogou na água. Fiquei dando, fiquei dando. Dá, dá, dá. Leva a nós pra essa ilha rápido, velho vamp. Tá, tá, tá duro o remo aqui. Vambora, velho. Alguém tem um martelinho aí de construção? Eu faço aqui o... O que você precisa? Eu vou fazer um nível de segurança aqui. Não vai acabar o remo. Tem que... Tem que ir se estacionar. Com o que não, mano? Pronto, ó. Eu fiz com o que eu tinha aqui. Aê. Quanto maior, menos o remo funciona, velho. Mas aqui se o tubarão der uma mordida, aí é FK, mano. Ó. Tá ruim, velho. Não tá indo mais. Eu não tenho batata. Isso não é batata. Tá aqui, ó. Tem que jogar uma âncora, guys. Não. Vai, vai, velho vamp. Vai, mas o potinho... Então é... Então é... Ué, velho vamp. Vai acabar o... É porque tá grande o negócio, Gal. Tem que ser dois remo. Eu fui. Eu fui. Vai matar nosso remo aqui. Eu fui. Eu voltei. Eu voltei. Pô, eu dei umas boas porradas aí no tubarão. Seguinte, o remo vai acabar e a gente vai ficar longe da ilha. Tem que jogar o negócio lá. Qual que é o... Liminha, você tem um copo aí pra me dar? Fala quanto precisa, Gal, que eu tiro tudo que eu tenho. Tem que ancorar. O quê? Senão vai acabar o remo aqui. Copinho pra beber água? Vou ancorar, hein. Vou ancorar. Pera aí. Tá, tá. Ó. Eu vou massa. Aí. Pode jogar? Calma, mais um Chiquinho. Vai, vai, vai. Tá ancorado. Eu vou pular. Eu fui, eu fui. Agora eu vou matar esse tubarão. Tá em mim. Agora tem que matar. Agora tem que matar, Liminha. Eu conto com você. Tem que matar, Liminha. Mata, Liminha. Mata, Liminha. É, Liminha. Morri. Nossa senhora. Vou pegar essas frutas aqui que ninguém tá pegando. Ué. Dá humilde aqui. Alguém me joga na cama. Cadê tu? Morreu mesmo? Morri, morri. Nossa, meu Deus. Meio que ficou um pouco longe a ancorada, velho. Ó lá, eu fui, velho. Ah, aqui foi também. Ué, o velho vampa morreu? Calma, talvez. Não é possível, velho. Chega, chega. Aí, aí. Boa, 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 boa. Aí. E... Vou matar ele? Agora é a hora. Agora é a hora de matar ele. Eu vou colar também. Morri de novo. Ah, filho. Preciso de duas tabas pra fazer a lança, velho. Vem, 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 vem aqui. Eu tenho, eu tenho. Não tem como eu chegar aí não. Eu tô devagar, velho. Com fome. Vambora. Eu tô indo pra matar. Eu tô indo pra matar. Pode botar na minha que eu mato. Eu vou matar ele. Cadê? Tua tabuazinha desse jeito aí. Tá aqui. Pera aí. O que você quer? Duas tabuazinhas. Toma quatro. Aqui eu vou dormir. Você tem aquele copinho? Eu vou matar ele. Eu vou matar ele. Eu dei pro BT o meu copo. Nossa. Tá aqui. Bora. Tô contigo, ó. Chegando aí no barco. Relaxa. Não precisa descer muito não, garotinho. Deixa ele vir. Deixa ele vir. Ah, quem corre é a bola. Tomou. Tomou. Ó o copero aí. Ó o copero aí. Eu peguei, murcha. Eu vou matar ele do lado aqui. Eu vou matar ele do lado aqui. E a pescaria de mim? A gente tem que começar... A pescaria começou, velho. Ele tá vindo em mim. Eu tô dando nada. A pescaria começou. A pescaria começou aqui. Matamos. Aí, ó. Matamos. Matamos, porra. Matamos, porra. Tá, eu já botei a greda aqui. Tá só faltando. Matamos, matamos, matamos. Matamos, matamos. Mas, uh... Beleza. Aí, ó. Tem algo nesse... Tem um plástico sobrado aí, velho? aqui ó umzinho umzinho tem um quatro que você quer um copo não eu quero fazer um gancho que o meu quebrou não tem nada aqui embaixo né para a gente tá exploradinha meio que sem pedra sem minério é não tá muito ó uma carne para cada hein vamos ter lá eu vou botar aqui agora vai 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 comunismo comunismo é mas mano eu tô mal é de quem pegar fica pronta não pega aí velho vou ficar aqui na espeta vou botar assim sair essa é um árvore com fruta aí gal na negócio aí já peguei aproveita que não tem tubarão pra caralho tô tô cinza da comida para o peter aí vou sair o rango vamos comer mais de ter esse é grande é tem um que vai vai mordendo aqui e mordendo lá é né vou cair vou cair vou cair vou cair vou cair fica pronto essa porra velho tô aproveitando que não tem tubarão aqui tá aí na água cai na água pega o meu deus tá cheio das coisas aqui em vai acabar as tábuas para a comida mano é não eu tenho eu tenho eu tenho tábua eu tô botando as que eu tenho abacaxi então uma aguinha bt para dar aquela e eu vou jogar o copo aí para nós e o dado que está com água cara como o pt conseguiu ter sido campeão dos games né velho é porque eu era individual tinha mula para me atrapalhar né olha só é só um pedaço e eu comi foi bt tem que botar outro lado aqui eu achei que era mais e não comi crua tá aí campeão dos games campeão dos games campeão você nem olha para minha carne bt uma boa dá um barão que eu matei com você né tudo bem não é mas é o meu teco de carne velho eu tô para morrer tô tô valeu rei te dei todas as frutas que eu peguei essa carne é minha se eu caí essa essa embarcação cai é o teu adeiro e passa hein confia que não vai ter tubarão agora eu tô tô aproveitando que não tem muito barato pegando tudo aqui que dá pega ele minha pega ele minha é o mesmo com fome aqui eu tô e eu acho que vocês vão ter que vim de comigo buscar tem lá olha aí rapaziada ó muita responsabilidade se se jogar sem responsabilidade vai colocar sem inventário já era muito longe vai voltar sem o inventário vai perder um terço inventário tem outra tem outra outra ele vem pertinho aqui velho eu vou nadando não 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 velho vamp confio eu vou voltar então e eu vou comer eu vou matar esse tubarão também tô cheio de cebola agora velho vocês vão ver tem um negócio a volta da cebola assada aí eu joguei essa caixa que eu dropei eu coloquei uma tábua aí humilde 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 é gigantesca aqui cara esse rolê não frita ninguém tem quatro corda não e cinco tábua para fazer uma barriga de pescar uma barriga de comida infinita aqui ó confia só tira o a âncora e vem pra tem muito lute na na tirei âncora tirei âncora o pé cadê o lemeia na correnteza fora saíra aqui fora ele me corre ele me agora caiu ele me agora caiu corre ele me não ai o bt tirou a âncora não é lá já eu vei olá lá aí 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 peraí mano e não tem não tem a âncora é uma vez só é um uso é inacreditável é inacreditável é inacreditável é inacreditável é inacreditável que o bt ele tirou a âncora sem consultar esse jogo é bom demais velho esse jogo é bom demais velho não e o inimigo o erro dele foi tá na ilha tá reclamando a 30 segundos se ele tivesse vindo na hora que tirou a âncora ele tava dentro do barco tá cheio de coisa que eu sei mas eu vou te falar eu tirei desculpa mas um erro não justifica o outro povo né eu não errei nada tô na ilha formando não tem tubarão vocês estão dentro do barco não tem tubarão tá aqui olá caralho e agora velho eu cheguei na outra ilha liminha eu acho que tu deve ficar nessa ilha esperar um pouquinho fica nessa ilha e morre não não ele tá melhor que nós peraí deixa eu deixa eu fazer não tô cagando de fome você tem seis prático aí bt não tem um prático comer cru da bom não não dá não é porque ele não dá nada de não dá muito life sacou aqui é a ilha do cobre velho vamos sentar numa ilha velho tô 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 na ilha pegando cobre na moralzinha eu vou morrer aqui olhe minha eu vou tentar voltar para te pegar velho só tem que fazer uma segunda embarcação eu tô pegando um plástico que eu vou pegar mais então eu não vou abandonar o inimigo não o inimigo ele não errou velho eu vou voltar eu vou morrer na ilha mas eu tô com 11 plástico aí eu não vi pega e fazer a vela e agora não dá vou criar o remo onde que tá a ilha do Liminha e para lá e falar e vem com a correnteza velho e ela tá ao contrário da correnteza a ilha E aí é isso nessa direção bom e aí e aí e aí e aí ah não e faça é nessa direção que eu tô mesmo é o contrário da correnteza quando ele tirou a gente reto naquela e aí você vai ficar da esquerda ali não e deu agora mas não é o mano eu não tô é contra a correnteza eu não tô nem mexendo velho não tá indo na eu acho que já era ali mas tem duas tem uma ali na vez da esquerda aqui então e já era velho eu não tenho não dá a gente vai ter que reiniciar velho fazer dois o que ele ia morrer ele vem para o barco e eu vou fazer a vela senhores eu vou fazer a vela não é torcer para não perder o metal bruto eu acho que quando der nele assim já é bom descer rebocando né ele já tomou os quatro tem folha aí garotinho eu vou dar o perder dois terços do inventário porque perde dois terços eu quero tudo dar tudo não não tem como dar tudo não velho os plásticos cadê os plásticos eu te dei 11 não o senhor me deu 11 te dei 11 plásticos aí eu não me deu 11 não aí que é foda tá ligado nossa eu voltei sem nada aí ó lembre-se quem foi ele lembre-se quem foi e não e o velho pamp que ele tá farmando você tá perdido velho pamp eu tô na ilha aqui eu tentei construir velho um pedacinho para fazer um negócio da minha água e aí o matéu velho pamp acabou para tu velho pamp e eu tava na 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 corrente é velho e aí é boa e aí eu vou ganhar boa E aí velho finalmente Acabou, Patu, velho Tive essa vela Falta três folhas de parmeira Três folhas do parmeira Não, resetar nós vai voltar pior Resetar nós vai voltar sem loot nenhum Eu achei que tinha que resetar Pra gente se encontrar de novo Mas é pior, velho Agora para pra pensar Por mais que a gente não tenha muita coisa A gente ainda tem uma coisa Me salvei, velho Tem um coquinho aqui Se vier me salve Tem coordenada pra ir A gente só vê água pra todo lado Coquinho, velho, salvador E essa pescaria tá rendendo? Tá rendendo essa pescaria, BT? Não Tá no coquinho e pula, velho Coquinho e pula Eu tô só no coquinho Tem mais uma cocada aqui Uma as melanceiras Eu ia ver, melhor Mano, achei uma caixa Cara, quanto mais rápido você se matar, menos você vai se abalar Porque dois terços vai embora Ou seja, é tudo, velho Não vai sobrar nada Eu tenho um reminho aqui te esperando Tudo que você pegar a partir de agora vai pro saco A gente tem inventário de flor Pra ver se dois terços saem as flores aí Cara, o pior é que eu precisava de comida daqui a pouco Fazer uma plantação aqui de batata Se eu botar a vara na tua mão, tu pesca? Porque o garotinho não sabe pescar, hein Não tá saindo aí, ô Não tá, não tá, ó Eu não vi se ele pegou o peixe Não tava falando nada O garotinho abalou, velho O garotinho abalou A reputação dele de gamer já foi de base Ó, alguém tem batata aí? Dá pra plantar aí, ó Fiz uma plantaçãozinha aqui na humildade Cara, eu joguei um monte de semente Tudo que eu tinha pego, velho Que meu inventário tava cheio Tinha semente de melancia E de coco, acho Tem um monte de semente também, velho Deixa eu ver aqui que dá pra plantar aí, ó Vou mandar aí, vou mandar pra tu agora Pera aí Palmeira não dá pra plantar aqui Pô, tem um saldo aqui, tá legal, pô Que sol Aí ó, semente de melancia Tá aqui, ó Será que planta nessa pequenininha melancia? Cara, eu tô pra cair, velho Olha como essa carne ficou pronta Cadê a de melancia pra ver se... Eu não sei se cabe Não, vela, mas nós estamos andando Nós estamos andando Tá tudo certo Acabou minha lança Acabou minha lança Caramba, que abala Pessoal, vamos pausar o sol Pra se guiar de localização Pra achar o velho vamp Sério mesmo, velho Sério mesmo Rapaziada, é muito sonhadora, velho Sério mesmo Sério mesmo Pô, tava bonitinha a plantação Chegou o tubarão Deu essa porrada aqui Levou a plantação? Levou tudo Batata Não tem mais o que plantar também Caralho E meu pau foi embora Coitado de minha, velho Eu tava sem meu pau Pra dar pro tubarão Caralho, minha Eu nem tinha reparado Que a plantação foi embora, velho Não, agora a gente tá com vara de pesca Agora a gente tá com negócio de água Mano, o velho vamp Ele não quer sumir, velho Ele não tá aceitando a morte dele E é duro Porque vai passando tempo Vai piorando, velho vamp Vai piorando Não, mas aqui ainda tem uns 20 minutos Se vocês amarem aí Mas a gente não sabe nem pra onde tem a gente ir Não, mas dá, dá pra achar Quem tá no barco consegue achar Eu tô aqui sobrevivendo Ainda tem duas melancinhas e oito copos Uns 20, 30 minutinhos Vem, cara Vem pra cá Vem pra cá, velho vamp Não dá Relaxa Pra esquerda da ilha Velho vamp A gente não faz a menor ideia Da onde a gente tá A menor Tipo assim Tá, o que tá o problema? Aí, ó Limi, agora tem uma mini proteção Pelo menos Ó, o velho vamp O barco tá da hora Tem vela no barco já Tem a churrasqueira O BT tá pescando Se entrega, velho vamp Mais duas melancinhas E a gente conversa É... Tá com o TK Tem que ter cuidado aí, viu, galera Tá, tá com o TK Eu vou só fazer essa água aqui Pô, guys Eu tenho abacaxi Eu tenho semente Velho vamp Falta pra gente Conhecimento Calma, tem que fazer outra vara aí, viu Falta conhecimento e noção, velho Que abalo, velho Não vejo vocês no horizonte Tô num lugar muito alto O sol tá afino O sol tá sol do meio-dia Não dá pra se guiar, velho Os caras tá achando que o sol é o cruzeiro do sul Não dá, velho Não é uma bússola, não, velho Eu tô embaixo do sol, velho Se puder ajudar você É, então a gente também A gente tá também, velho Tá todo mundo Ué, acabou a tábua Ninguém tem tábua aí, não? Pra botar na churrasqueira Eu tenho, eu tenho Pô, tô tomando vida de água aqui Se a próxima aguinha eu vou pra minha Tá Ué, pegaram o peixe cru que eu não comi Não tava pronto Não fui eu Não fui eu Não fui eu Não sou eu, eu falo Foi o limão É, peguei um cozido aí Tava pronto? É Acho que não, viu, limão Tô comendo ele Não tiver o lado que te daria, velho Deu, deu, deu Confia, confia, confia Não, então menos não Tem mais um peixinho aí pro pai? Tem, tem Pode pegar esse aí Mas tá pronto ou não, né? Não Ele tá pronto, ele fica moreninho, ingratinado Ô, preciso que alguém já faça outra vara aí, velho Eu vou fazer, eu vou fazer Ó, posso jogar? Joguei, ó Joguei, a vara tá aí Em cima da churrasqueira Cara, a gente tá bem agora, hein Não, não joga Joguei, tá em cima da churrasqueira Pega ela aí Pega ela aí, que eu já pego Se ela voar eu vou ficar muito abalado igual a outra lá Você aprendeu banheta Não, não, não Eu comi, eu comi e bebi Beleza Deixou a água sendo feita, né Deixei Boa Você pegou a vara, né? Peguei Ó o tubarão, eu tô sem, eu tô sem o rolê Eu vou até deixar feito aqui o... Nossa Tu tá sem o quê? Caralho O seu negócio é de atacar o... Pega aqui, que eu não tô usando não, ó Pesquisar, pesquisar Pesquisar Aprender, aprender É bom todo mundo ter Sim, mas eu tô pescando Enquanto isso eu tô fazendo segurança Ah, às vezes o tubarão tá mais perto de você E só você é melhor Ó, eu já fiz aqui Que aí às vezes... Peraí, peraí Às vezes você é a saída Tá, eu tô funcionando o meu negócio Pesquisar... É bom, todo mundo tem que às vezes vai ser a saída pro negócio Tá, não dá... Também não dá... E aí, Ivan Pesquisei tudo que dava Tá, tem umas seis e não é assim, velho Tava tentando fazer uma cama aqui Não dá pra botar no chão Virar o The Island Pesquisar... Tá saindo uma comida, olha aí Pô, moleque Aí vai sair pra mim aqui primeiramente Eu não participei das últimas levas aqui Pesquisei tudo que dava pra pesquisar, hein, velho Quer botar... Quer fazer outra grelha? Porque peixe não tá faltando não Vou fazer então Duas grelhas Faz outra grelha que a gente já bota pra lascar legal Cadê o rolê? Ah, agora tem plantação grande Espantalho Você tá com a de melancia, Gal? A semente? Tava no barco, velho Ó, já tá aí, hein Tem duas grelhas Ué, mete peixe aí na grelha Não come sem me comunicar aí, não Porque eu tô pra passar mal Como é que vocês estão aí? Pô, mas é uns filezinho Eu tô com um texto Então, um texto, então beleza Deixa eu comer esse daqui Segundo a leva, vocês comem Pô, aí pediu duas grelhas pra comer das duas, Liminha Vê se pode Vê se pode Tá bom, você come da pequenininha aqui, ó Da esquerda Agora eu acho que tá na hora de a gente achar Quando achar uma ilha, a gente parar, pô Mano, mas aí é o velho fã Tá na hora do velho fã se entregar ao destino, velho Tá pronta a pequenininha aí, ó Como é pequenininha aí, ó É, quando tiver uma corrida aí também Velho fã se entrega ao seu destino, velho fã É, velho fã O velho fã, ele desertou, velho O velho fã desertou Pô, eu tô pra cair, hein, seguindo Na próxima Eu tô bem, agora eu tô bem Nossa, a tilapia zendeu a gude Tô pra cair, se na próxima aí eu vou, hein O velho, vocês tão falando que o velho fã fez outro barco e tá maior que o nosso Não pode, eu ventei, velho Será que tem uma árvore no topo, ali na direita? Será que não é? Não é, não, anda aqui Porque se não, porque quando a gente fica muito longe O velho vamp vai pro breu Não, eu tô na ilha, pô Então, a gente não tá longe Pode ser aquela da direita Se não for, a gente para na ilha ali já Vai pro breu? Esse é no outro jogo, Liminha Ô, Liminha, tem a vela aí Se você quiser, fica à vontade Eu vou Não temos... A comida tá ficando... Ficou pronta, Liminha É que agora eu só paro de comer quando eu ficar full, vai Tá pronta a comida? Tem dois peixinhos aí Boa Eu queria fazer umas riscas, tá ligado? Porque esses peixes são muito magro, velho Se eu falar que a ilha respawna abacaxi, velho Sério mesmo? Sério, sério É porque eu acho que a gente tá longe E a ilha vai respawnando Porque o barco não tá nela, entendeu? E aí a gente meio que burrou o jogo, velho Aposentadoria, velho vamp aqui Tipo, o velho vamp ele tá vendo coisas que não era pra acontecer Pô, mas foi só um também Ele deu meio que uma... Nossa, eu dei umas quatro porradas nesse tubarão No ódio Tem uma ilha aqui na direita, velho É, eu tô levando pra lá Humilde Nossa, tá faltando fogo aqui O BTC se tirou Foi mal Tá faltando fogo na água, pô Volta, volta o negócio aí, rapaz Aí Sentido da lua Aí é, velho Os caras tão trazendo um... Como assim, será, velho É, a gente tá no sentido da lua Beleza A lua tá reta pra gente Você tá embaixo da lua? Embaixo da lua Caramba, a gente não tá embaixo da lua É, a gente não tá A gente não tá Ah, então Eu tô meio... Tá com as estrelas Tipo, a gente não tá nem perto de tá embaixo da lua Quer dizer, agora tá A gente tá indo pra debaixo da lua Tá Ô, bota Ah, rapaz Galera Leva a noite pra essa ilha de mim Então, lembra que ela tava mó longe Eu abaixei o rolê aqui Não, a vara vai acabar, velho Eles dois assando Mais cinco peixes que já tem aqui no Inventory Bom, já vou dropar Já vou dropar Eu dropei a minha vara pra tua Tá em cima do Bebedouro Tá Tem poucos minutos, velho Velho, velho Se entrega Olha ele aqui atrás de mim Eu vou remar Eu vou remar Rema, rema, rema Vocês não consegui, não me deixe Essa é a primeira morte do jogo É a primeira morte do jogo Levei ó, levei Ali é boa, ali é boa Faz âncora Faz âncora Aí, eu come aí que isso é do bão Boa, boa Eu acho que vai ficar parado se a gente deixar a vela assim, não vai? Vai encalhar Eu choguei Eu choguei, eu choguei Bora, bora matar o tubarão Bora matar o tubarão Eu já dei quatro na força do ódio Dei outro Na força do ódio Dei sete Dei combado Eu acredito em turminha Oito Oito Combado Ah, ele meia fui também contigo Cadê ele? Nove Nove combado Dez Cara Uma hora vai morrer Agora não dá pra morrer Dá pra morrer, certeza Onze Dá nele agora Próxima Minha Onze Doze Treze Três Não foi Ué Cara, é impossível que o velho vamo tá sobrevivendo tudo isso, velho É muito tempo Como é que você tá sobrevivendo, velho vamo? Sem maldade mesmo É a ilha do... Pô Cara, vai quebrar meu pau e ele não morre Agora vamos, ele meia Quando ele vier, ele vai morrer Vai, foi uma trave, vou deixar ele vir não Opa Toma Morreu Toma Morreu Ai Bt, você faz comida enquanto eu... Não, precisa de madeira lá Preciso de madeira lá pra fazer as paradas, velho Não tem madeira pro... pra acender o fogo, tá ligado? Eu tenho, eu tenho Eu tô usando o shift, mas ele para, ele para lá É não, às vezes assim, tipo, tinha umas ilhas base, deixava uma grelhinha e tal Ah, o que também iria Bt, 20 tábua, um pack de tábua, ó Daí Eu tô... Eu tô usando o shift pra pular, velho A movimentação do pau é chata, vocês sabem Ó, pulo, pulo Shift, pulo Tô papando tudo aqui que dá Opa Ai, quebrou meu ano Tô correndo contra o tempo que esse tubo é... Vamos abrir esse aqui Parafuso, pegamos um parafuso E dobradiça, a gente precisa muito dessa dobradiça O ensopado, Liminha O ensopado de peixe, tu precisa pegar a receita? Vou jogar aqui de cima pra tu, Liminha Tá embaixo, ó, caiu a receita de ensopado de peixe Pode jogar o plano fora? Será? O plano, ó, receptor e antena Não tá dizendo aqui, onde é que tá o receptor e antena Pior que eu ainda ia ficar uns 10 minutos vivo Porque a fome não mata, né? Pode se aprender na mesa de pesquisa Tá vendo? Pô, tem duas sucatas? Alguém que vier pro barco Se tiver duas sucatas, eu fico na... Tu mesmo, Lugal Sabe, Chico Sucatinha? Aí, ó Bora, bora Ué, eu pesquisei Vambi, duas sucatinhas? Duas sucatas eu tenho, três Voltei com três, ó Tô mal, Vambi Tá onde? Pra somar Vou dar essa agude aqui, ó É bom estar em casa Onde está o receptor? Eu tô cego Onde está o receptor? Aí, ó Pronto Agora melhorou a situação Pô, seja bem-vindo aí, viu Velho Tamo juntos Tava deitado Ah, eu acho que eu tenho que aprender na mesa de pesquisa, hein Do receptor Ah, tá aqui, ó Tá aqui, relaxa Eu já aprendi, né Aí agora, ó A dobradiça pesquisou Ó Conseguimos baú agora, hein Boa É, parafuso Ó, vara de pescar agora Uma vara de pescar melhor O anzol melhor Machadão Tô pesquisando as paradas Boa Caralho, isso daqui não tinha antes O que eu pesquisei aí? Copo para drinks Copo para drinks Mano, eu preciso de corda para fazer essa vara melhor, hein Como é que apareceu aquilo lá? Coletando nada, só cozinhando para rapazes Essa aí eu não achei metal, não fechou Não Mas calma, galera Não tira âncora Tem muita coisa isso aí Não, eu não vou nunca mais eu tira âncora na minha vida Valeu É O velho vão que voltou, né Tô aqui, tô aqui Tá na área O velhão voltou Tô aqui Tive uma morte Tem muita coisa aí no fundo do mar dessa ilha Tem comida aí, BT? Cara, tá saindo aqui Vamos comer aqui, vou botando mais Tem a de tubarão aqui prontinha Tem muita coisa ainda Vou pegar essa ilha no fundo do mar Oxi Tubarão deu um rasante Mata ele de novo, mata ele de novo Eu preciso de areia e argila, velho Eu tenho areia e argila, Gal Tá, peraí Eu vim pra matar o tubarão Eu vou matar o tubarão aqui Não sei se é o suficiente pra... Tá, eu cuido do tubarão Enquanto vocês puderem pegar mais Eu tô, só que eu tô morrendo de fome, eu vou... Vem comer, vem comer Vou botar pra comer Deixa eu pegar água Tem comida aí? Tem, tá saindo aqui, ó Já tem uma pronta Tiro Ó, tem comida aqui, ó Só vou beber um copito de água E um negócio e voltar pra... Tem mais uma no chão Boa Cadê o copito? Tá precisando também Aí eu vou junto lá Aqui, ó Faz uma zozinha